Hoje eu estou aqui com uma válvula de descarga externa Fabrimar Silent Flux ou alguns chamam de Silent Flux. É uma válvula que era muito usada antigamente e hoje você só vê mais usada em embarcações. Navio usa muito esse tipo de válvula ainda e a venda hoje está bem mais devagar dela. Quem tem alguma casa antiga ainda tem uma dessa e eu vou mostrar para vocês como trocar o reparo dessa válvula de descarga externa que é bem simples. O estilo da descarga, o sistema, é muito parecido com a válvula oval da Fabrimar também, aquele modelo oval antigo. A primeira coisa que você vai fazer antes de começar a trocar o reparo é fechar o registro da válvula de descarga. Esse parafusinho aqui é o registro da válvula e onde você regula a quantidade de água. Se for alta pressão, você vai sempre abrir pouquinho esse registro. Se for baixa pressão, a água cai mais fraca, aí você vai abrir mais aqui. Então depois eu vou falar da regulagem dela direitinho e fechando o reparo aqui, fechando o registro, você já pode começar a trocar o reparo. É bom até você dar tipo uma acionada aqui de leve na alavanca, porque se tiver um pouquinho de água aqui para descer pelo cano, para não sair tanta água por aqui. Aqui você pode vir com... o ideal é você usar uma chave que seja lisa aqui, que eu vi algumas pessoas fazendo um vídeo com... mostrando como trocar esse reparo e usando o alicate de pressão. Alicate de pressão vai comendo tudo isso aqui e vai danificando a peça. E como ela é externa, ela é cromada, é uma peça bonita, você vai tirando o cromo, vai ficando tudo amarelo, vai ficando feio. Então o ideal é usar uma chave de boca, que é lisa também, ou uma chave ajustável. Afrouxou aqui, você já vai soltar aqui a peça. Essa peça aqui é muito parecida com a da válvula de descarga oval da Fabrimar também, só que a peça da válvula de descarga normal, embutida, ela é de plástico, não é assim, metálica. Peça bem pesada. Na hora de comprar o reparo, ou você pode comprar essa peça inteira, que é o pistão, ou você compra só as vedações. No caso vem essa peça aqui, vou desmontar aqui para mostrar como trocar essa borracha. Se comprar inteiro, é só tirar essa peça e colocar no lugar. Aí eu vou soltar as peças para mostrar quais as peças que vem em um reparo e vem em outro. Aqui você soltando esses quatro parafusos aqui, você vai ter acesso à mola, que aqui dentro tem uma mola. E vai soltar essa borracha aqui também. Vou soltar aqui os quatro parafusos. E tem mais uma borrachinha que pega ali na tampa, que você vai soltar também. Aqui os parafusos, pulou um para cada lado aqui. Porque conforme você solta aqui, até cuidado na hora de soltar, porque essa mola fica pressionando essa peça plástica para cima. Fica pressionando para cima. Soltei, olha. Então, quando você compra um reparo, vai vir essa molinha, vai vir essa borracha, que vem a da tampa também. Uma chavinha de fenda, você solta ela. Aqui vem também a sede, olha. Essa peça branquinha aqui, que com uma chavinha aqui de fenda, você puxa ela e solta. Então, essa sede tem essa borracha que veda por fora. Essa sede tem essa borracha que veda aqui por dentro e essa que veda por fora. Então, o ideal é trocar, porque aí já fica tudo novinho, não tem problema de ressecar. Então, recapitulando aqui. Quando você compra o reparo separado, só as borrachas, são essas peças aqui. E aí você vai pagar tipo 60 reais mais ou menos. E quando você compra o reparo completo, você vai pagar aí uns 150, 160 reais. Então, sai muito mais caro e não é difícil soltar essa peça, é muito fácil. Aí você resolve rápido também e gastando bem menos. Então, aqui eu vou botar de volta. Vou trocar o reparo aqui, olha. Você vai encaixar aqui e você vai ver a direção dos furos. Porque a borracha é vazada e tem os furos onde vai encaixar o parafuso. Para encaixar a mola, você pode dar até uma esticadinha na mola antes de colocar. Encaixou aqui a borracha, a mola, vem com essa tampa. Aí você vai verificar a posição se está correta dos furos. Aí você vai verificar se a posição dos furos está correta aqui. Segura aqui para não pular, porque a mola vai pressionando para cima. E aí vai encaixando os parafusos. Encaixando aqui os parafusos, olha. Encaixei um lado. Vamos encaixar o outro agora. Solver a posição correta. Botando o outro aqui. Se travar dois lados aqui, já não corre o risco dessa tampinha, essa parte plástica pular, olha. Já travei. Nem precisa apertar muito aqui não. Porque a peça é plástica, se você forçar aqui, pode quebrar. Então ajustei aqui, olha. Troquei a mola. Troquei essa borracha aqui. Aí já estou com o pistão aqui completo. Você vem aqui na tampa, bota a borracha de vedação, senão a água pode vazar por fora da válvula. Essa borracha aqui serve para isso. Colocou aqui. E a gente bota a sede. Essa parte de fora aqui, olha, é que vai pegar para baixo. Essa de dentro aqui é para cima. Porque quando ela desce, olha, essa parte aqui, cromada, encosta aqui. Quando ela desce, encosta e faz a vedação. Então, lá dentro, olha, vou encaixar. Encaixei aqui a sede. É só dar uma pressionada de leve. Que a borracha entra justo aqui, olha. Encaixado lá dentro. Essa parte interna, se a sua válvula for muito antiga, o ideal é, antes de colocar no lugar, você dar uma olhada. Porque aqui pode ter algum zinabe, alguma sujeira, alguma crosta. E aí o ideal é você, ou pega um bombril com detergente e dar uma limpeza aqui por dentro, nessa parede interna aqui. Ou, dependendo, até uma lixinha muito fina, uma lixa d'água, olha. Bem fina mesmo. E passa aqui. Que aí você vai tirar a crosta, vai tirar o zinabe. E aí vai ficar liso. O ideal é que fique bem liso aqui. Porque essa peça tem que deslizar aqui dentro. O trabalho que ela vai fazer aqui, olha, é pra cima e pra baixo assim, olha. Ela vai entrar conforme a ideia descarga. E conforme você aperta essa alavanca, tem uma pecinha lá dentro, olha, que mexe. Então, a posição que a peça faz aqui é o seguinte. Conforme esse pino vai ficar assim, a peça vai fazer assim, olha. Esse movimento aqui que faz dar a descarga. E aqui, eu vou mostrar a regulagem, que tem um... Esse acionador da alavanca tem um pininho que ele encaixa mais pra baixo ou mais pra cima. E isso vai fazer com que aumente ou diminua o tempo de funcionamento da válvula de descarga. Que eu vou mostrar o parafuso agora. Então, o acionador lá que vai mudar. O acionador vai estar a peça assim, o acionador ou vai descer mais ou vai subir mais. E isso vai fazer com que feche mais rápido ou que demore mais a fechar. Então, aqui, olha. A gente vai encaixar novamente aqui, olha. A peça no lugar. Você vê que não tem mistério nenhum pra trocar o reparo. Você não vai mexer em nada, olha. Encaixou ali, olha. Vai encaixar na sede. Ou encaixa tudo junto. Rosqueou aqui. E aí, já está trocado o reparo. Então, não tem muito mistério. Você vai levar aí 5 minutos pra trocar esse reparo. Vai ser muito rápido. Vai dar o aperto na válvula. Na válvula. O ideal é sempre usar um... Recapitulando. Ou uma chave lisa assim, olha. Ou chave ajustável ou chave de boca. Que usar aí grifo também. O grifo vai marcar a peça toda. Vai arranhar tudo. Aí, depois de trocar do reparo, você vai abrir aqui o registro. Vai abrir o registro. Quanto maior a pressão de água, menos volta você vai dar. Quanto menor a pressão de água, mais volta você vai dar abrindo. Então, o ideal é que você teste aqui, olha. Dá uma volta. Se for muita pressão de água, dá uma volta. E testa a descarga pra ver se a quantidade de água tá boa. Ah, tá pouca? Dá mais uma voltinha. Até você ver que o nível tá... Até que você ver que o fluxo de descarga tá bom. Regulando a quantidade de água, você vai vir nesse parafuso aqui. Que tem na alavanca. O que eu falei. Que vai regular o tempo da descarga. Pra você também não consumir muita água, né? Porque dependendo do fluxo de água e o tempo que fica a descarga, o consumo vai ser bem alto. E aqui você vai regulando. Conforme você aperta aqui o parafuso. Ou a frouxa vai aumentando ou diminuindo o tempo da descarga. Se eu não me engano, quanto mais você aperta ele aqui, mais rápido vai ser a descarga. Mas, de qualquer maneira, você vai regulando aí. Se deu a descarga, tá demorando muito? Aperta um pouquinho o parafuso e vai regulando. Até você achar um tempo legal e que funcione. Se você quiser fazer um teste, pega aí uns... Com oito pedaços de papel higiênico, assim, de noventa centímetros mais ou menos. Faz um rebolinho e joga no vaso. Dá a descarga. E aí você vai testar. Pra ver se tá funcionando bem. Então, só isso aqui. Você já trocou o reparo. Regulou a descarga. E aí já... Já resolve o problema de vazamento quando fica pingando água. Se você tem outro tipo de válvula de descarga, se é aquelas de embutir mesmo, aquelas tradicionais, eu tenho uma playlist aqui só de válvula de descarga. Só clicar lá que eu tenho Deca, Docol, Fabrimar, Oriente. Tem mostrando como trocar reparo de todas essas válvulas. Obrigado por assistir mais um vídeo. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreva pra participar do canal. Compartilhe o vídeo no grupo do WhatsApp. Compartilhe no Facebook. Ajuda a divulgar o vídeo. Ajuda a divulgar o canal. Grande abraço!